Maniosa Mentalista Pensamentos tortos Mons Beats Sou comigo Jove, cabarola Ficaste preso na escravidão da negatividade Nessa fase Devia ter maturidade Dinheiro do pai ta sacudido Podrona da mãe ta destruido A sua preguiça ta sucumbido Egito expressa estraga as coisas do pai E diz que tudo é dele A casa é dele, o cara é dele, a mesada é dele De casa não sai, na escola não vai Sentado na cadeira, ele disse que é posse Pense de quem? Jove não tem A casa é do pai, o cara é do pai, a mesada é do pai A vida é do pai, esse cara ta maluco Nigga, parece que ele bebeu um minuto Faz de uma vormenuta e ele pensa que a vida é fácil Do jeito que pensa que a vida é fácil Não entendo, Nigga, do jeito que ele pensa Das coisas, Nigga, armado e quinga E depois ginga, man Coloca a cabeça no lugar Pense bem Coloca a cabeça no lugar A sua mãe no imortal Coloca a cabeça no lugar Pense bem Coloca a cabeça no lugar Coloca a cabeça no lugar Pense bem Coloca a cabeça no lugar A sua mãe no imortal Coloca a cabeça no lugar Pense bem Coloca a cabeça no lugar Pense bem Pense bem Pense bem Pense bem Pense bem Levanta daí, procura naquilo que é teu Até quanto tempo vai ficar aí Parado no canto sem fazer nada Reveja e aprenda e entenda que a sua mãe não é imortal O seu pai não é imortal Tal como estás a pensar Aprenda e entenda que a sua mãe não é imortal O seu pai não é imortal Tal como estás a pensar Levanta daí, levanta daí, levanta daí A sua mãe não é imortal Levanta daí, levanta daí Coloca a cabeça no lugar Pense bem, coloca a cabeça no lugar A sua mãe não é imortal Coloca a cabeça no lugar Pense bem, coloca a cabeça no lugar O seu pai não é imortal Coloca a cabeça no lugar Pense bem, coloca a cabeça no lugar A sua mãe não é imortal Coloca a cabeça no lugar Pense bem, coloca a cabeça no lugar O seu pai não é imortal Coloca a cabeça no lugar Pense bem, coloca a cabeça no lugar A sua mãe no imortale Coloca a cabeça no lugar Esse bem, yeah Coloca a cabeça no lugar Eu sou pai no imortale Yeah, coloca a cabeça no lugar Yeah, a sua mãe no imortale Yeah, coloca a cabeça no lugar Coloca a cabeça no lugar Coloca a cabeça no lugar Coloca a cabeça no lugar